Música Campeonato 2017, Michael Fanoff estreando, sou estreia também como regente Fale pra gente um pouco da emoção É, viemos aí com um trabalho novo, né Cadê o apanho? Um trabalho muito humilde, coletivo da galera aí da banda E esperamos que vocês gostem, né E o que é que podemos esperar da apresentação de hoje da final, sua estreia no ano? Ah, um espetáculo, aguardem os próprios capítulos Boa sorte, esperamos que faça uma boa apresentação Obrigado, valeu Em 1993, presidente Hugo Souza, regente Michael Correa Dirigentes Antônio Carlos, Equimar Santana, Lickvaldo Campos Orientador, Nínia Distante, Reiter Piedade Produção musical Henrique Santana, Wesley Santana, Rosmielson Santos e Maicon Correa Coriógrafa, Rosi Coelho, Mó, Ivão Paulo Produção artística, São João Açado e Einer Piedade Baliza Lascunino, Geandro Silva Repertório, Guargui, Vermelho, Choque das Meninas Chodó, Santa Esmeralda e do seu lado Agradecimentos a Deus em primeiro lugar Aos nossos alunos e aos pais que sempre nos acompanham Nosso muito obrigado A Prefeitura Municipal de Cicostinho E a Secretaria de Cultura Timuris, tri campeã baiana Sendo campeã invígida em 2013 Vice campeã nacional em Recife em 2014 Vem aí, com o tema Um trem cantador de histórias de arroz em torneiras Vamos, em julgamento Bora ver, tio Bora, festa Meu Deus Abre o conteúdo da mãe O amor O que disse que a vida É o representante desse amor Te deu uma missão E você falou Era pra você Fechar o casal Que estava Embaixo da árvore E você fechou uma casa Deu uma maior trabalheira Fazendo aquele trem ali Ali é o trem Contador de histórias Ali vai acontecer Três contos de amor E você Vai Fazer o amor acontecer Mesmo com todas as diversidades Sim, mestre Eu vou fazer o Melhor Vai dar tudo certo Música 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?